Bom gente, eu estou aqui de boa, resolvi fazer um vídeo agora à noite Estou no TED aqui mesmo, vou fazer um Nat Rose Report pra vocês aí Já é? Falar baixinho porque meu pai não está dormindo Quando a noite cair no sono, te lembrará do sonho bom De fazer tudo transferir, sem pena mais com ele ninguém vai sofrer Sente que isso vai de nação, não há tempo pra crer em mão E não vence mais em desistir, existe um mundo que só quer te sorrir e não chora A nossa vida é mesmo para se aprender E agora, é hora de gritar, se gritar, não vai doer Deixe a energia do sonho antirila, a voz positiva sobre a pílula Sente que a alma é a paz de amar, que sempre vem pra cantar Óh... Óh, né que diz que ook bom будут brig buyers Óh... 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 Óh óh... Óh... Ayo... Tch, tch... 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 tch".